Pega o pau de pão. E o pau de pão. Que a cachaça não foi? Isso ficou. O pau vem a serra que não foi. Eu não bebi muito não. Você filmou? Você não me usa agora. É aqui. Tá filmando. Essa seca cai. É isso que eu não falava com você